Olá amigos, Marcelo Palhares aqui novamente voando mais uma aeronave Spy One Essa aeronave é do Luiz Augusto, ele é lá de Recife, no Pernambuco Ele é da Nitrofilmes, enviou a aeronave aqui pra gente Porque segundo ele relata, ele comprou a aeronave Não foi aqui com a gente que ele adquiriu Mas ele falou que na aquisição, dois meses após a aquisição A aeronave apresentava um erro de S, um dos controladores do motor Ele numa ação mais delicada, pegou o log de voo, enviou para o fabricante lá fora, na DJI E a mesma informou que era um dos S do braço lá do direito Que estava apresentando o problema, né? Deixa eu só subir a aeronave aqui, que ela está pegando uma corrente de vento mais crítica aqui Pronto, agora ficou melhor E então ele recebeu a resposta do fabricante Informando que a aeronave não atualizava Porque havia um erro de S em um dos braços Ele enviou a aeronave aqui Elaboramos uma série de testes nessa aeronave Na verdade, ela foi totalmente desmontada Porque para poder checarmos exatamente toda a parte da elétrica A parte eletrônica também da aeronave, né? Porque de fato, ao final de todo o trabalho executado Não era o ESC que estava com problema Os ESCs são todos bons, tanto os ESCs quanto os motores E na verdade, o problema foi uma das placas da controladora principal Detectamos isso, então ela gerava esse erro e também não deixava atualizar Conseguimos a placa, trocamos E a aeronave, olha só Para você, Luiz Augusto da Nitrofilmes Aí de Recife, em Pernambuco Sua aeronave totalmente pronta Perfeita, totalmente atualizada Ficou um show a aeronave mesmo Já fizemos alguns testes A aeronave está se comportando perfeitamente bem E ficou um show a aeronave Olha lá Voando firme, forte, modo GPS Totalmente revisada Bem, deixa a tua aeronave voando lá Está um dia bem crítico aqui hoje, ventando bastante Vamos mostrar aqui para você o teu sistema, olha lá Tua parte de imagem ao vivo Olha só, aqui em cima, quando eu toco Dá para ver que não tem nenhum tipo de atualização Ou seja, a aeronave totalmente atualizada Então ficou realmente perfeita Com isso, com todo esse trabalho executado Nos deixa, assim, bastante felizes Por ter mais um desafio alcançado Graças a Deus, detectamos o problema Reparamos e a aeronave ficou perfeita Eu estou usando uma bateria lá da oficina Para poder fazer esse voo para você ver, Luiz Aqui um cartão de memória que eu coloquei da oficina também Para ver que está tudo perfeito a tua aeronave Então realmente ficou um show, olha lá Seu rádio Solto aqui na mesa, modo GPS Lembrando que eu estou usando um grande sunshine Olha lá que bacana que fica Para você poder voar nos dias de grande claridade Nos dias de sol forte, fazendo assim uma grande sombra No teu iPad Air 2 E concentrando ainda mais a definição Para o piloto visualizar Um acessório muito importante e interessante Que você também poderá adquirir Então está aí, mais uma vez, tua aeronave Spire One Totalmente revisada Consertada Foi um grande trabalho executado nessa aeronave Demandou bastante tempo Bem minucioso Mas, graças a Deus Conseguimos um total êxito Em mais um reparo Beleza? Valeu, um abraço!